A equipe mandante diz o período que está disponível para realizar as partidas Seja aqui em Catunda, seja em Boa Viagem, seja em Canindé, seja em qualquer canto E a partir daí é que é marcado as partidas conforme essas disponibilidades Então, todas as críticas são bem aceitas Mas as pessoas precisam ter um conhecimento de como funciona a federação Não é que a federação cobre caro, que cobre isso, que cobre aquilo, que cobre aquilo outro Ela cobra os custos de uma competição grande como essa com mais de 40 equipes Então, tudo isso requer um custo E é por isso que o jogo foi hoje Então, assim, o futebol de campo também não teria que ter jogo hoje Hoje tem o jogo do Fortaleza, tem outros jogos por aí afora Dia das mães Dia das mães é um dia especial para todas as mães Para a minha, para a sua, para a de todos os atletas Então, é um dia especial Mas a disponibilidade das equipes mandantes É como a federação estrutura as suas tabelas de jogos Podia ser aqui, podia ser em Boa Viagem, podia ser lá em Canindé O jogo de hoje Então, a gente assume a crítica e tudo Mas também tudo depende das equipes participantes Falei com o representante da federação, Francisco de Freitas Muito obrigado, professor Francisco de Freitas O Cícero vai já falar E aí, Torxa, dá para a gente chegar lá no placar no segundo tempo? É, Léo, acredito que sim Porque foi uma competição, né? Você vê que não tem nem o time fácil É, é uma muito disputada O Boa Viagem Tem que caprichar mais o Boa Viagem, né? É, o Boa Viagem está Pagou aí pelo Que não foi cirúrgico No último lance Eu creio que o Caio deve ter ido lá consertado Está faltando um pouquinho mais de coletividade na hora da finalização Muito obrigado, Torxa E aí, Cícero Torxa disse que tem jeito Sim, Boa Viagem Faltou ser cirúrgico Ser preciso Na hora de botar a bola para dentro no finalzinho E durante o primeiro tempo, né? É verdade Eu concordo com o Torxa Em números, gêneros e grau Em relação a tudo que ele comentou Porque Boa Viagem realmente tem É, a, a, a sua especialidade Que é muita técnica Em relação a equipe de Catunda Tá certo? Teve erros Teve muitos erros Grotescos mesmo As oportunidades não convertidas Para com a equipe do Boa Viagem Na hora de fazer o gol E isso, é, o Boa Viagem sentiu Quando não tinha aquela marcação mais ferrenha ali na parte defensiva Deixava o Diabreu jogar mais solto ali E ele, um jogador que chega rápido Bate muito bem na bola Pra você ter ideia Aquele gol de longe que ele fez ali no goleiro Vinícius Foi crucial Pra equipe do Catunda Mas eu creio que Depois dessa conversa do técnico Jordão Boa Viagem vai entrar em quadra Com a outra filosofia de jogo Mostra realmente aquilo que sabe fazer Eu não sei que esse momento Agora pela manhã Não é acostumado jogar Boa Viagem tá sentindo Não sei Tá um pouco quente Enfim Mas a gente vai ver, claro E eu creio que a gente vai ver Um jogo diferente Com outra nova filosofia Da equipe do Galo do Sertão, Léo Nova postura A gente dizia que Catunda Vinha com uma postura diferenciada E veio mesmo Falta o Boa Viagem também Assumir essa nova postura Começa o jogo No segundo ato de espetáculo aqui O ginásio Florentino de Catunda Olha o lance Vai marcar mais um Catunda Goleiro Vinícius Mais uma falha de Boa Viagem Logo no comecinho Do segundo tempo Quase Catunda marca o quarto Quase, quase O Titota ali Ele deu uma vaciladinha Quase, quase Vinícius sempre atento Bom goleiro Vinícius Reposição de jogada Do Boa Viagem Cauê recebe de Titota Cauê tem a oito as costas A marcação Grande de Abreu Aí no Cauê Balançou pra lá, pra cá Deixou pro Renatinho Pisou na bola Dois marcadores Quadra muito curta Chega só de dois Em cima do jogador de Boa Viagem Tem que ter rapidez, né? Verdade O Boa Viagem sofre por isso Uma quadra diferenciada Não é dos tamanhos oficiais E a equipe do Catunda Acostumado, né? Treina todo dia aqui E Boa Viagem tá sofrendo Um pouco também por isso Mas também não é pretexto Pra que o Boa Viagem Esteja sendo derrotado Aqui nesse momento É, bola aqui no setor Da lateral Com o jogador de Abreu Bate na bola O Cauê sai Tem tiro de lateral Para o time de Catunda Vamos nós Bola com o Alex O Pivô vem buscar atrás Boa Viagem marca Na quadra Maixa Titota disputa a bola Rouba Tem o Renatinho Ainda ele Tentou triangular com o Renatinho A bola fica No meio de quadra Com o time da casa É de Abreu Quem pisa na bola Vai começar com o Davi Que é o capitão Mais abril pro Alex A bola sai na linha de lado Boa Viagem Aperta na marcação O Catunda também Começa a errar Obrigado amigo internauta Em nome da drogaria Mencena E também Em nome de Cell Shop E ótica V Prime E você vê na tela Olha o gol De Boa Viagem Quase diminui O jogador Cauê Aí ali Boa Viagem Já entraria no jogo Um golzinho Boa Viagem Já entra no jogo Tibica volta a quadra Com o quarteto Boa Viagem Titota Renatinho Jogo estudado Jogo difícil Muito bem marcado Jogador Cauê Devolve para o Renatinho Ainda pelo setor Ainda pelo setor De meio de quadra Com o Titota Para o Renatinho Vai disputar Para o gol Mas ela passa Esquerda o goleiro Era isso que faltava Né? Com certeza Atitude Atitude Postura diferenciada Volume de jogo E mais intensidade É o que pede O Caio Jordão Caio Jordão Pedido para Fechar o meio Olha o lance Tibica deixa para O goleiro Vinícius Para reposição Pelo time do Boa Viagem Ótica V Prime Exame de vista Na semana No mês das mães Dia 14 Terça-feira E atenção O óculos em promoção Só 489 Você pode pagar Em até 12 vezes Alô Daniel Alô Gislade Obrigado pela força Conosco aqui também Léo No quinquagésimo Primeiro intermunicipal Abraçar o pessoal Da Secretaria de Assistência Social Estamos vivenciando Léo A semana Da A semana Do maio laranja Viu Léo? Muito importante E a gente O Conselho de Tutelar Também trabalhando Intensificamente Com a Secretaria E com toda a rede de proteção Olha o Boa Viagem Chegando com o jogador Cauê Boda Bate no adversário Já recebeu o Titota Vai atirar para o gol Bate no time De Catunda Sobra para o Titota Daí para o Cauê Atirou para o gol Bola passa À direita Do goleiro Adalto Sai em linha de reposição Rodomay Rodomay Modificou Modificou E bastante A postura do Boa Viagem Você vê que o Boa Viagem Está jogando mais Do meio de quadro Para o ataque Já chegando com mais afinco Agora é preciso aproveitar A oportunidade Reposição Reposição para o time De Catunda Com o goleiro Adalto Na sua defensiva Lançamento para o Alexis Puta a bola com o Tibica Virou Adalto Espalma o goleirão Vinícius A bola sai Em tiro de canto Aqui da esquerda Para a direita Para o time De Catunda Boa Viagem Voltou com a postura Melhor a Tocha Está com a postura Melhor Agora é só encaixar Essa última finalização Que a gente vai Conseguir Muito bem Tocha está dizendo Que precisa encaixar Só o último toque Ser realmente Fatal no último toque Decisivo O time do Boa Viagem Olha o Renatinho Vai passar pelo marcador Ficou com o Diabril Disputa a bola Não foi nada Titota bate no adversário Ainda ele Levou de vencida Para o Renatinho Vai marcar Ainda ele Deixou para o Titota Tira para o gol A bola passa A esquerda do goleiro Tinha até o Cauê Mas não deu para ele Boa Viagem está com volume de jogo Só falta a bola para dentro É isso que eu falava A técnica que Boa Viagem tem Você viu Observou Amiga Internata Realmente A jogada que Boa Viagem Vai fazendo aí Agora precisa converter Essa oportunidade Porque só jogadas bonitas Não existem Tem que ser gol Embora que seja de bicudo De canela De joelho Importante é gol É isso mesmo O grande Cícero Martins Colaborando aqui conosco também O Alexandre Tocha O Leirão Tocha Boa Viagem Vai perdendo o pão No placar de Três gols Pede o tempo aí Ao professor por favor Ô meu querido doutor Três e cinquenta jogadas Faltando dezesseis e dez Tem muito tempo de jogo ainda Para o Boa Viagem Reverter esse marcador Olha o Alex Corta Cauê Passa a bola no meio Falta Sobre o Cauê A torcida vai O delírio Mas é a segunda falta No segundo tempo É Cometida pelo time De 14 Renatinho Bate no adversário Bola não chega a sair Recua para o goleiro Vinícius Daí para o Tibica Levanta a cabeça Para o Renatinho Na movimentação Pela esquerda de quadra Tem o jogador de torta Deu para o gol Estrela esfriada na partida Enfim Tem que ser assim A experiência Conta muito nesse momento Quando se fala Que é futsal Tá certo? O que diga o Tocha Que tem essa experiência Dali de baixo da trave Não gosta nem de se deitar Não É verdade Como é que está a tensão A tensão aí Tocha Faz Estou a mil por hora aqui Estou já para entrar aí dentro Eu imagino Olha a bola com o Cauê Daí para o Titota Tem o Renatinho Titota No setor Calhoto Bola bate No adversário Corta o defensor De Catunda É o gole O pessoal está dizendo aqui Que gole é o Guaraná Titota tem a bola Tibica está perto Deixou com o Renatinho Pisa nela Vai movimentar Para o Titota A bola Fica no meio do caminho Sai na linha de lado Daqui a pouco tem O Nenê Cabeceiras Camisa 7 Já aquecendo Para entrar pelo time de Catunda Movimentação do time de Catunda Olha o lance Tibica Lançou para o Renatinho Bate na cabeça dele Fica com o Borracha Sobra para o goleiro Que deixa sair Na final de quadra Vai respirar O time de Catunda Olha Quando encerrar aqui Vou perguntar Para o pessoal da federação Ano passado As carteirinhas dos jogadores Passou o campeonato todinho E não saíram Quero ver esse ano Já vai para a segunda partida Titota Vai marcar Cauê Goleiro largo Sai o goleiro Sai o goleiro de pé Na providencial Adalto O goleiro largo 3 a 1 Catunda Tiro de lateral Para o time De uma viagem Cauê está na bola Renatinho mais ali Pelo meio Tibica também Movimentação deve vir Para o Titota Ainda ele Para o Cauê Domina Vai deixar para o Titota Renatinho Já na movimentação Vai tirar para o gol Bola fica no meio do caminho Sobrou com o Alex Ainda ele protege a bola Cada cara com o goleiro À direita Do goleiro Vinícius Tiro de reposição Para o time De uma viagem 3 a 1 Catunda O tempo aí professor 5 e 45 5 e 45 jogados Bola com o Cauê Pelo time De uma viagem Levou para o meio Atirou para o Titota Pediu falta Bola tocada Pela linha de lado Reposição Para o time Boa viagem Chegando aos 6 minutos Do segundo ato Você que chegou agora Veja aí na tela Catunda Olha o lance Vai marcar O jogador Cauê A bola bate No goleiro Safa-se Catunda Bola ao chão A vitragem Paga e dá uma falta Em cima do Diabreu E o Diabreu Cansado Vai fazer novamente Aquela paradinha Jogou muito Diabreu Cara aqui Esforçado Eu diria que o melhor Atleta da equipe De Catunda Tá certo Mas Boviagem está chegando Está faltando só Converter Infelizmente não está achando O caminho do gol Esperamos que esses Minutos restantes Aí desse segundo tempo Possa modificar Essa história Da partida Boviagem chegue Pelo menos um empate Como foi Aí a previsão Do Tocha É verdade O grande Amauri Cavalho está dizendo Bora galo Nada está perdido Também acho que não Ainda tem muito jogo Se Boviagem fizer um gol Incendeia tudo E tem condição Até de empatar E virar A Boviagem Reverter Muito bacana O futebol tem essa diferença Ô Léo É questão de segundo Acerta a diferença Do futebol de campo Pode realmente Modificar o histórico Totalmente da partida Dentro de segundos Abraçar o céu shopping Dogaria Marcenar saúde Ótica V Prime Boviagem E todos os nossos parceiros Que saem na tela Da nossa transmissão Você vai vendo Obrigado àqueles que colaboram Com a transmissão direta Aqui do ginásio poliesportivo Em Catunda Até agora Três para o time da casa Um para a Boviagem E eu também acredito Acredito até o final Vamos galo Dia das mães Um abraço especial A todas as mães A nossa homenagem A todas as mamães A pessoa da minha sogra Dona Francisca Sala Da Conceição Corta no meio De quadro O jogador Braguinha Tiro de arremesso Para a movimentação Do Borracha Camisa 13 Pelo time de Catunda Vai vencendo ainda A Boviagem Pelo placar de 3 a 1 Seis e trinta passados Desse segundo tempo O toque de bola Do jogador Borracha Bateu no louro Disputa de bola Ali do Borracha Com o homem de Boviagem O último toque do louro Arremesso para a Boviagem Braguinha vai marcar Segura o goleiro No meio do caminho Era tiro de canto Para a Boviagem Titota bateu Goleiro segura É o Adalto Goleirão largo Adalto Cortou o Renatinho Olha a bola Perigosa Vai marcar Catunda Mais um Atirou para o gol No meio do caminho O goleirão Vinícius Que defesa do Vinícius Contra-ataque Fulminante Catunda Vinícius salvou a Boviagem Vinícius tem sido Realmente A peça fundamental Da equipe do Boviagem Nessa partida Haja vista Que essa marcação É Michuruca Da equipe do Boviagem Infelizmente Muito bem Lance para Catunda É tiro de canto Obrigado Cícero Movimentação com o gole Atrás tem o Borracha A bola vem comprida Ainda somou para ele Disputou com o jogador Renatinho Titota também Na jogada Arrouba Titota Olha o homem por trás Titota Na esquerda Pediu Braguinha mais na frente A bola foi atrás Não deu para ele Sai Na linha de lateral Para a reposição do time de Catunda Lançamento Paulista deixa passar Também o Vinícius É tiro de meta Reposição para o time Do Boviagem Vem Júnior Paulista Para o que tenta Boviagense Oito jogados Faltando doze Para serem jogados No segundo tempo Braguinha Bata a bola no peito Sobrou com o gole Atirou para o gol Palma na trave Bate no goleiro Teve o desvio No meio do caminho A mitragem deu Tiro de canto Para Catunda Salvou mais uma vez Vinícius O gol de Boviagem Catunda tenta Ampliar nesse tiro de canto O professor Caio Jordão Orientando o time também O técnico Douglas Lima No time de Catunda Aí para a movimentação Autorizada O time de Catunda De abril na bola Lá no meio tem o gole Movimentou Bola atrás Com borracha Roubou Boviagem Renatinho 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 pediu falta E falta Se ele toca para o Braguinha Seria até melhor Tivesse levado vantagem Falta para o time Do Boviagem A terceira falta coletiva De Catunda Cícero O Braguinha ia com A direção correta A terceira falta E atenta ali O árbitro Parou Teve amarelo Para quem for amarelo Tá certo Seria aí Uma boa chance Para a equipe Do Boviagem Louro Camisa Osler Levou o cartão amarelo Pelo time De Catunda Movimentação Veja aí na tela Obrigado aos nossos parceiros Que nos trazem até Catunda Para levar a emoção Até você Falta para a Boviagem Titota Está olhando Está observando Será que vai bater direto? No segundo pau Tem o Júlio Paulista Tem o Braguinha mais atrás Autorizado Titota Olhou para o lança Olhou para o goleiro Aí bateu direto A bola passa Espalga o goleiro Teve a defesa do goleiro Adalto Verdade Cobrança para a Boviagem Tiro de canto Bola com o Braguinha Tirou para o gol Para fora de quadra 3 a 1 Cícero 3 a 1 Passamos Já de 9 minutos 3 a 1 O tempo vai passando E é inimigo Aí da equipe Tubou Viagem o tempo Mas como falei Questões de segundo Pode mudar Essa história Olha o lança O gol de Catunda Gol De Catunda Louro Camisa Use 4 a 1 Amplia o time da casa Cícero Marcação Eu diria Um pouco apática Sem Não está tendo aquela marcação Que Boviagem tem Infelizmente Amplia Fica mais difícil Não impossível Mas mais difícil É a situação do Galo Obrigado Obrigado Internaldo Que está conosco 4 a 1 Catunda Amplia Através do Louro Olha o time do Boviagem Com o Júlio Paulista Perde Fica no meio do caminho Lá vem Catunda Titota Rouba a bola Ainda ele Deixou para o Renatinho Para Titota Vai diminuir Titota Puxou Batendo O goleiro Spalma o goleiro Manda pela linha de lado Tiro de reposição Para o time Da Boviagem O goleiro vai ao chão Agora que foi o goleiro Adalto Que caiu Vai fazer aquela paradinha Daquela esfriada É peculiar no futsal Daquela esfriada É um jogo De muita força De raça E você vê no semblante Do jogador O cansaço Já são exatamente 11 horas E 30 minutos Mais ou menos O horário Está certinho? Correto? E Aquele mormaço Jogador cansado Já é uma partida De muita força E realmente O jogador Tem que dar aquela paradazinha Para tomar o fôlego 9 e 32 Segundo tempo 4 a 1 Catuda ampliou Dificulta mais Para a Boviagem A sua missão Hoje aqui em Braguinha Atira para o gol Bala bate do defensor Corte no meio Interceptação no meio De quadra Já cobrado Pelo Júnior Paulista Renatinho Titota Para o Jogador Braguinha Recua para Vinícius Júnior Paulista Braguinha Bate em cima Do adversário A bola fica Com o time da casa Olha o lance Cabaceiras Mais seguro O goleiro Vinícius Em dois lances Para o Braguinha Para o Titota Vai sair com uma viagem No meio do caminho O goleiro Adalto O baixo Laigo corta de novo Manda pela Linha de lado Marca bem A parte efessiva Da equipe do Catuna Você vê que bola chega Mas essas oportunidades Estão sendo desperdiçadas Eles na marcação Bem sutil Boa Viagem Não consegue furar E o bloqueio Daqui a pouco Cauê voltando Pelo time do Boa Viagem É preciso isso É preciso isso Para poder se organizar E ver onde é que está Errando Viu Titota para o jogador Renatinho Boa Viagem Boa Viagem Pede por conta O time de Catunda Muito bem colocado Da sua parte Defensiva Boa Viagem Movimenta com o goleiro Linha Tem que colocar Intensidade Vai marcar Braguinha O goleiro segura Bola lançada Direto Sai Na linha de fundo Tiro de reposição Para Boa Viagem A intensidade foi boa Quase que Boa Viagem Consegue Diminuir o marcador 11 jogadas Faltando 9 Já tem muito tempo Boa Viagem Também desperdiçou Foi Muitas jogadas de gol Rio de Paulista Titota Jogador Renatinho Novamente Titota GB está lá na direita Titota Para o GB Atirou para o gol Vai entrando E o gol Essa aí passou Essa aí foi gol Essa aí o galo Pra cá Abaixou Ele Braguinha Gol Do Boa Viagem Diminui Diminui Braguinha De goleiro Linha Agora 4 a 2 Para Catu Do tempo professor 12 e 13 Faltando 7 Um pouquinho mais Para terminar o segundo ato Boa Viagem Ainda pode chegar Titota é vencido Pelo jogador Time de Catoda Corta o Júnior Paulista Boa Viagem Encostou um pouquinho Boa Viagem Encostou um pouquinho Em Cícero Já que eu vou arrumar A pilha para o seu microfone Com certeza Encostou É aquilo que eu sempre falava Tem que aproveitar As oportunidades Continuo falando Boa Viagem Chega ali Com certa oportunidade Mas não Não converte E o Braguinha Com a sua experiência A gente está vendo O esforço dos meninos Os meninos estão se esforçando Só que a equipe Do Catona É uma equipe forte É uma equipe que está fazendo Um bloqueio muito pesado Mas isso Não impede Do Boa Viagem Fazer um resultado positivo De Abreu Já tem a bola pelo time De Catona Cícero Colaborando conosco Nosso presidente da liga Abraçando Ação Shoppe Drogaria Marcenar Saúde Quem ama cuida E também a Ótica V Prime Também conosco Nessa jornada E os demais parceiros Aí na tela Você vai vendo Que estão colaborando Conosco Olha a bola Com o GB Braguinha Braguinha novamente Goleiro Linha Pelo time do Boa Viagem Ainda tem tempo Ainda dá pra chegar lá Movimentação Com o time do Boa Viagem Renatinho Boa Viagem novamente Com o goleiro Linha Na marcação O time de Catona Tem que ter intensidade GB aqui na esquerda Movimentação Pro Renato Tem o Braguinha lá Pedem que mande a bola Pro GB Olha aí internauta Você vendo aqui Pelo Oranil Se inscreva Deixa o seu like O seu gostei Obrigado pelos comentários Se inscreva também Na parte do futebol Amador do grande Marcelo Messi Tá dizendo que nós Estamos dando muita bola Para os caras Muito erro Desde o primeiro tempo Que o Messi observava isso É verdade Grande Marcelo Messi Na parte do futebol Amador Oi José Marquinha Renatinho Bate em cima do Louro O Louro vai ao solo Você agora tá com o microfone Normal Fala assim Show de bola Show de bola Goleiro Linha A equipe do Catunda Fica ali Se defendendo como pode Boa Viagem buscando O resultado que realmente Todo torcedor que tá em casa Tá esperando As mamães principalmente Enfim E essa é a situação Bola pro mato Aqui não tem As redes de proteções E claro Obviamente Uma quadra que não oferece Tantas condições Mas que tá dando jogo Viu Léo Tempo pra Boa Viagem reagir Faltando um pouco mais de sete minutos Titota Boa Viagem com o goleiro Linha Que é o jogador Braguinha Júnior Balançou pra lá Pra cá Catunda Marcando Vem subindo a marcação O time de Catunda Titota Para o GB Daí atrás Para o Júnior Tem o jogador Renatinho Pra o GB Atirou para o goleiro Bola bate na rede Pelo lado de fora Boa Viagem Perde mais uma chance Nesse ataque Deu certo não O Rio Zé Deu certo não Deu Cadê o microfone dele Aí tá aí Ok A bola sai Na linha de lado Para o time de Catunda Boa Viagem tenta Diminuir o marcador 14 e meio do segundo tempo Faltando 6 e 30 Escorregou o jogador Alex Saiu com bola e tudo A quadra lisa Reposição para O time de Boa Viagem Tiro de lateral Para o time de Boa Viagem O jogador Júnior Pra Titota Tem Braguinha Mola fica No meio do caminho Lançamento com defeito Sobra para Tiro de reposição Com o time de Boa Viagem Jogo Muito tenso Nesse momento Catunda se segura E Boa Viagem tenta Reverter o marcador Perdemos muitas chances Inclusive no primeiro tempo Titota vai atirar para o gol A bola bate Fica no meio do caminho Tiro para o gol A bola passa À esquerda No gol de Boa Viagem Quase o gol quinto De Catunda Braguinha movimenta Com o Titota Olha o gol de Catunda De Abreu Catunda marcou em cima E marca o quinto gol Tirada a bola de Titota Tirada a bola do Jogador Júnior Paulista E Catunda amplia Para 5 a 2 Com o jogador de Abreu 5 para Catunda 2 para a Boa Viagem E o professor Caio Jordão Fica observando Para entender o que fazer Com esse placar de veste Agora 5 para a Catunda 2 para o time de Boa Viagem Goleiro Linha Acontece essas coisas Viu Léo Eu nunca Eu sinceramente É uma É uma estratégia Que realmente tem que colocar O goleiro Linha Mas eu nunca fui de acordo Né Eu sou daquele antigão Não sou de acordo Porque é uma faca De dois gomos Tá certo Aí como o Boa Viagem Conseguiu fazer aquele gol É Abriu Também o precedente Para que o Catunda Chegasse facilmente Para fazer o quinto gol Tá certo Mas Como você disse Estamos só iniciando A competição É preciso Que toda a diretoria Por parte ainda Crucial Do professor Caio Jordão Possa rever Essas questões Onde está saindo o erro Boa Viagem É uma equipe boa Tem uns quarteto Bom Obviamente que a gente Perdeu alguns jogadores Mas isso Não é pretexto Também para que Esses quarteto Que a gente tem Não possa estar Enfrentando qualquer equipe Aqui do nosso grupo Tá certo E eu vejo que Precisa modificar Algumas coisas Em relação ao pensamento Em relação às atitudes Desde o primeiro jogo As grandes oportunidades Foram desperdiçadas Isso está se repetindo Novamente hoje Aqui em Catunda Então não pode acontecer isso Tem que mudar Tá certo Tem que mudar O trabalho não pode Estar sendo jogo Ao Léo Realmente tem que fazer Com que Boa Viagem Entre quadra Realmente mostra aquilo Que sabe fazer Volta a rolar Boa Viagem Volta com o goleiro Linha O Braguinha Um abraço Para o grande Dacido Morão E todos que fazem A FECAD E olha o gol Vai chegando Boa Viagem A bola fica No meio do caminho O goleiro reclama De um choque Com o homem De Boa Viagem Que é o GB Aí vai ao chão Jogador de Boa Viagem O GB Sentindo o pé Também o goleiro De Catunda E outro jogador Que parece que é O de Abreu Está ao solo Aqui no ginásio De Catunda Grande Dacido Morão Da FECAD FECAD manda um abraço Leandro Tem um grande amigo Em Catunda Hernani Ex-prefeito Sábado dia 18 16h30 Cearese Quarentão Boa Viagem E o Bajara No Sérgio Boa Viagem Um abraço A todos que fazem A FECAD E o Oranismo Vai estar lá Mostrando as emoções Para você É começo É começo de temporada É começo de temporada E aqui No banco de reservas Daquela resenha Com o professor Caio Jordão Boa Viagem Perdendo pelo placar De 5 a 2 Minutos 12 segundos Um pouco mais De 4 minutos 4h88 Mais precisamente Para terminar O segundo ato Um abraço Ao grande amigo Reginaldo Da Cell Shop Celulares e acessórios Você Conectado com as Grandes novidades E avanços E lançamentos Da mais alta E novas tecnologias Agrônomo do Rogel Número 300 Centro de Boa Viagem Empreendimento No grande Reginaldo Helena Aquele abraço especial Drogaria Marcenar Saúde Também conosco Que é uma cuida Ali no bairro Vazia do Canto Chama no zap 889-8835-6916 Atendendo com prazer A todos vocês De Vazia do Canto E todos os bairros próximos Boa Viagem Tenta Bola em reposição Com o Júnior Para o jogador Braguinha Atira para o gol Parece que houve Desil Não houve Vai voltar Goleiro Vinícius Boa Viagem Sai do goleiro Que é o jogador Braguinha E agora Vinícius Volta para a meta Boa Viagem Perdendo aqui Por 5 a 2 Pouco mais de 4 minutos Jogador Júnior Paulista Toca na bola Arremesso Tiro de arremesso Para o time De Catunda Que vence por 5 a 2 A Boa Viagem GB Aze fica com ela Goleirão Finge que chuta Deixa sair Na linha Final de quadra Reposição Para o time de Catunda Olha o Alex Vai marcar Catunda Mais uma Bola bate No Júnior Paulista Dominou Ainda ele Para o Titota Movimentação Com o jogador GB Ainda o GB A bola bate No adversário Sai do tiro de canto Para o time De Boa Viagem Faltando 3 e 56 Boa Viagem tenta O gol terceiro do jogo Catunda se defende Atira de canto Lá no lado esquerdo De quadra De ataque Para o time Azul e Branco De Boa Viagem Você que chegou agora Olha aí na tela 5 a 2 Catunda vence Segunda rodada Ontem Madalena perdeu Para a Candidé Por 3 a 2 Na história de Candidé Braguinha Vai movimentar Com o jogador Titota Ali na meia Muito previsível O time de Boa Viagem GB Está aqui na direita Braguinha mais na esquerda Aí no Braguinha Tenta movimentar mais a bola Dá mais intensidade O time de Boa Viagem Estudou o lance Com o jogador GB No meio A bola bate Para o adversário Fica em tiro de lateral Para o time de Boa Viagem Na quadra de ataque Jônio Paulista Titota Cabeça pensando Do time de Boa Viagem Ainda Jônio Recua Tem o Renatinho Na esquerda Daí para o Braguinha Jônio Paulista Novamente Titota Movimenta Boa Viagem Tenta dar intensidade Rapidez no lance Tenta tirar E abrir a marcação Do time adversário Olha o lance Bola com defeito Do Jônio Paulista A bola sai Em linha Final de quadra Movimentação para Catunda Bola passa direto Está mandando pegar em cima O time de Catunda Braguinha novamente Vem para o jogo Titota recebe De Jônio Paulista Momentos finais De partida Bola bate No time de Catunda No Jogador gole Reposição para Braguinha Goleiro Linha De Boa Viagem Cauê volta para o jogo Ainda ele Daí para Jônio Paulista Titota Vem descansar um pouco Jônio fica na armação Mais ao lado tem o jogador Renatinho Catunda se fecha Para o Renatinho Ainda ele para o Jônio Paulista Aí para o Cauê Olha a movimentação Faltando dois e cinquenta O lance O toque de cabeça Do Braguinha Bola sai por cima Tiro de reposição Para o time De Catunda Cícero Cinco a dois Faltando dois e pouco Cinco a dois É um placar Elástico Para a equipe de Catunda A gente vê a dificuldade Que Boa Viagem está passando Para poder chegar E Fica muito difícil O tempo Está sendo muito inimigo Da equipe do Galo É posição de jogada Com o time de Boa Viagem Obrigado Cícero Novamente o goleiro Lindo O time de Boa Viagem Faltando dois minutos E trinta segundos Vai terminar o segundo O ato Cinco a dois Catunda Júlio Paulista Vai passar o Cauê A bola para ele Puxou para a perna direita Bate com o adversário A bola sai Na linha de lado E a torcida vibra Com o time de Catunda E cada lance Que a sua equipe Consegue interceptar Renatinho Fraguinha Atira para o gol A bola passa À esquerda Do goleiro Sai na linha De reposição Para o goleiro Adalto Goleiro largo Pegando muito Nesta partida Olha a bola Diabreu E o gol Sexto gol De Catunda 6 a 2 Camisa número 11 Louro Jogada Triangulada Com o Diabreu O time de Boa Viagem Totalmente aberto O nome deu para o goleiro Vinícius Amplia para 6 a 2 O time de Catunda Um minuto e meio Catunda Amplia para 6 a 2 Gol do Louro Aqui no ginásio Para o esportivo De Catunda Agradecendo a seu Shop Drogaria Marcenar E a ótica Vê em todos os nossos parceiros Se você vê aí na tela Estão apanhando a nossa jornada Camuí Passa por um Vem o segundo Bola sai do fundo Arbitragem Dá reposição Para Catunda 6 a 2 Você vê na tela Do Hora Nilce Da página do Futebol Amador No Facebook E no Youtube Renatinho Passa pelo marcador Salfe falta Quarta falta Cometida Pela equipe de Catunda Sobre o jogador Renatinho Já cobrado Renatinho Para o Cauê Bola muito comprida Olha o lance Vai saindo o goleiro A bola vai entrando Sobrou com o Alex Que é o pivô Só ele e o Renatinho Vai marcar mais um Mais um gol de Catunda 7 a 2 Renatinho Chega chutando as coisas No banco de Boa Viagem 7 a 2 Para O time De Catunda Nesse momento O clima é tenso Até no banco do time Do Boa Viagem Reposição de jogo Para Boa Viagem No meio de quadra 7 a 2 Catunda Pacá Especivo Amassando Boa Viagem Triturando Boa Viagem Nesse jogo Cauê Ainda ele atira Para o gol A bola bate no marcador Arbitragem Vai dar tiro de reposição Vai dar tiro de canto Houve um toque No meio do caminho A bola É para o time De Boa Viagem Tiro de canto Boa Viagem Tenta diminuir 7 a 2 Júnior Paulista A bola fica E acaba o jogo Fim de papo Fim de jogo 7 para Catunda 2 para Boa Viagem Aqui no ginásio Para o Esportivo No município de Catunda Nesse dia das mães Muito bem Já que a gente encerra A nossa transmissão Agradecendo já Os nossos parceiros A nossa equipe Com José O Cícero O Torcha Colaborou conosco E também o Grande Denilson Nas imagens Obrigado a você Internauta Obrigado aos parceiros Do Hora News Fala Cícero Valeu 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 Léo Agradecer a todos Felizmente Não deu para o Boa Viagem Mas isso é de jogo Vamos para frente Estamos sozinhos Iniciando o campeonato Valeu a todos Muito obrigado Ao Reginaldo Aos internautas E até outra oportunidade Léo Muito bem Léo do Corte Dizendo que foi O show de transmissão Da nossa equipe Aqui direto Do ginásio Poloesportivo de Catunda E o show de bola Do time de Catunda A gente tem que reconhecer Sobre Boa Viagem Meu amigo Torcho Obrigado pela ajuda E o que dizer De um jogo desse Léo Obrigado pela oportunidade Nós estamos aqui Mais uma vez Foi um jogo Muito difícil Em qual Boa Viagem Pecou muito Na finalização E Catunda Aproveitou Essa dificuldade Que Boa Viagem Estava tendo E foi mais cirúrgico Foi merecido O placar Constantemente Mas enfim Levantar a cabeça E trabalhar mais forte O preparo Ficou muito Abaixo Boa Viagem Sem Sem Preparo Que agora Chegou na reta final A gente precisava Intensidade O preparo Estava muito abaixo Enfim A semana De trabalho Professor Caio Para consertar Todos esses erros E uma derrota Dessa Ensina muita coisa Vitória Só mostra As dificuldades E assim mesmo Estamos aí Valeu Pela oportunidade Estamos já Estou confiando Sempre no nosso Galo Futsal Realmente muita coisa Tem que ser revista Desde os bastidores Até dentro de quadra Para realinhar O time do Boa Viagem Ali o Douglas Conversando com A imprensa O Douglas Lima Falando com A reportagem Os companheiros Aqui da região Gente Cabe a nós Agradecer a você Internauta Os nossos parceiros Os que estão aí na tela Você observando Muito obrigado Gente O Intermunicipal Segue Agora Cada seleção Tem uma vitória Somente Itatira Que não venceu ainda Canidé venceu Ontem Boa Viagem Perde hoje Catunda vai Para a primeira vitória A seleção De Itatira Não tem vitória Até agora Canidé venceu ontem Então Madalena Boa Viagem E a seleção De Canidé E Catunda Todas as quatro Cada uma Com três pontos ganhos Portanto Até o momento Então esse momento É um momento de reflexão Boa Viagem Não joga só isso Tem muito mais potencial E